Bem-vindo a América Latina, Chica Lançando a raba ao som dessa batida Fina, as carreiras levam a noite até o nascido Dia, favela além de sangue, jorra a vida Nossa, quando ela senta minha mente vira Quando ela chupa minha cabeça girar Isso só pode ser loucura, mina Ela quicando é minha cura Quebrando a casa ao som desse reggaetão Deixando sua marca em mim de batom Mas ela também fica com minha marca Pede pomada na cama, ela é lafa A química com ela é muito diferente O tesão nos torna um caos inconsequente Ela olhou pra mim e eu olhei pra ela No meio da rua, flexionando a perna Deixa ela descer É tão gostoso quando a gente se envolve O baile de favela é só lazer Brota que hoje vamos de seis às nove Hoje você é minha, minha Vem fazer parte da minha loucura Sei que tu já é minha, minha De olho no chefe, pago um cash da gap, um da flex Se ela desce, aperta o rec, fica mec, tira o cap Marra de bandida, posto em xeque Toei ponto de bala, taca fogo nesse rec Lindo a bela dama, me joga na cama Sesso vira trama, sua perna treme Pede tapa toma, no meu colo geme Pelo bandida do gama, sou dono do game Reflexiona, passa a perna, mexe o corpo Se exibe, se garante Que ritmo muito doido Desse jeito eu me envolvo Quero sentir o seu gosto Quero te fuder de novo E de novo E de novo Hoje você é minha Não tem pra onde correr Eu e você é clima quente E excitante Simplesmente controlado Doze horas de praze Vem se envolver Com esse hit ragatonga Hoje eu quero você Vem se envolver Se sentir o gostinho Nunca mais vai me esquecer Eu quero ver Como vai ser Vai querer subir, descer quando me vê Deixa ela jogar, deixa ela rabiscar Com uma cara de saliente Ela me estica Ela me estica Ela me estica Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Obrigado.